Domingo no Fantástico, nossos repórteres investigam o assassinato em série de taxistas no estado de São Paulo. Seis motoristas desapareceram depois de combinar longas corridas com esse homem, um ex-motorista de ônibus do ABC Paulista. E na série Câmera Animal, você vai ver imagens impressionantes do morcego pescador que só ataca na escuridão. Domingo, 8h30 da noite, no Fantástico. Meriva. Um jeito diferente de olhar o mundo. Chevrolet. Conte comigo. Vota Brasil! A doação, a promessa ou a entrega pelo candidato ao eleitor de qualquer benefício em troca de votos são crimes eleitorais. Mas eu e você podemos evitar que isso aconteça. Escolhendo o candidato pelas propostas e pelo que ele pode fazer pelo município, estamos valorizando o nosso voto e cumprindo o nosso dever como cidadãos. Eu não vendo o meu voto. Eleições 2004. O destino da sua cidade na sua mão. Vota Brasil! Justiça Eleitoral Tic Tac vai transformar você em Top Model. Participe do concurso de modelos de Tic Tac e concorra a um contrato de até 100 mil dólares com a agência Mega Model. Junte cinco tampinhas de Tic Tac e se inscreva. A próxima Top Model pode ser você. Começar de novo. Letícia nunca se conformou com o que aconteceu com seu grande amor, Miguel Arcanjo. Você foi cruel demais. Nunca, nunca mandei eliminar ninguém. E até hoje ela esconde de todos que o seu filho Pedro é fruto dessa inesquecível paixão. Nosso filho Miguel. Nosso Pedro. É muito importante, antes de votarmos, analisarmos as propostas de cada candidato. Porque muitas delas nunca sairão do papel. São falsas promessas. É importante avaliar quem teve a oportunidade de fazer e não o fez. Nós do Partido Verde priorizamos a vida. Nessas eleições, vote num governo que realiza para o hoje, preservando para amanhã. Vote 43. Não adianta inventar. Só Listerine acaba com os germes que causam a placa bacteriana, a gengivite e o malhálito. Use depois do fio e da escova. Listerine, boca limpa de verdade. Chegaram os novos bolhocos cremosos. Quédio pirata. Cheddar doido. E presunto louco. Novos bolhocos cremosos. Agora, peru de mês. Ótica Cristal. Agora, também no Shopping Colinas. Aqui, você encontra atendimento especializado e as melhores marcas em óculos e lentes. Ótica Cristal. Certeza de qualidade em óculos e lentes de contato. Agora, também no Shopping Colinas. A mais tradicional festa da região está chegando. Cenários que mostram beleza e variedade de nossas riquezas. Toda a sutileza e magnitude da tradição japonesa. Vigésima quarta festa de flores e morangos de Atibaia. Participe. Futuro é uma construção que se faz passo a passo. Cada passo, uma base para o que vem a seguir. O passo dado deve ser firme para garantir o passo seguinte. Passo a passo. Movimento a movimento. Até o momento certo e definitivo. Quando o que foi construído deve ser entregue a quem vai continuar construindo o futuro. Amanhã, a galerinha vai curtir de montão a TV Glovinho. Os vizinhos mais virados da TV pintam na área para deixar todo mundo brudado na caninha. Você vai se divertir com as incríveis aventuras do Homem-Aranha. A bebiando em episódios inéditos. Tem também muita ação com a galera de Dragon Ball Z. E tem as emoções radicais de Yu-Gi-Oh! Amanhã, depois do Sítio do Pica-Pau Amarelo, na TV Glovinho. Amém. Amém. Amém.